Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Homem de Honra, eu sou o Rick Olley, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, 5 lições que as pessoas aprendem tarde demais. Você já se arrependeu de algo que fez ou deixou de fazer na sua vida? Você já pensou como seria se você tivesse tomado outras decisões, escolhido outros caminhos, aproveitado outras oportunidades? Muitas vezes, nós só percebemos o valor de algo quando perdemos, ou o peso de uma escolha quando sofremos as consequências. Por isso, é preciso estar atento às lições que Deus quer nos ensinar, para que não tenhamos que aprender da pior maneira possível. Neste vídeo, vamos ver quais são essas 5 lições que as pessoas aprendem tarde demais e como podemos evitá-las, seguindo os princípios bíblicos e a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos lá? A primeira lição que as pessoas aprendem tarde demais é que a vida é curta e frágil. Muitas vezes, nós vivemos como se fôssemos imortais, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para fazer o que quisermos, como se não houvesse um propósito maior para a nossa existência. Nós nos distraímos com coisas passageiras, nos preocupamos com coisas insignificantes, nos apegamos a coisas materiais e nos esquecemos do que realmente importa. Mas a Bíblia nos alerta sobre a brevidade e a fragilidade da vida. Em Tiago 4, verso 14 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Em Salmos 90, verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Em Eclesiastes 12, verso 1 diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Esses versículos nos mostram que a vida é um dom de Deus, mas também uma responsabilidade. Nós não sabemos quanto tempo temos nesta terra, nem o que nos espera no dia de amanhã. Por isso, devemos viver cada dia como se fosse o último, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, fazendo o bem aos outros, buscando a sua vontade, glorificando o seu nome. Não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas vãs, nem adiar os nossos planos para depois. Devemos lembrar do nosso Criador desde a nossa juventude e honrá-lo em todas as fases da nossa vida. Não espere perder alguém que você ama para valorizar as pessoas ao seu redor. Não espere ficar doente para cuidar da sua saúde. Não espere ficar velho para realizar os seus sonhos. Não espere morrer para se arrepender dos seus pecados. A vida é curta e frágil. Aproveite-a da melhor maneira possível enquanto você pode. A segunda lição que as pessoas aprendem tarde demais é que as palavras têm poder. Muitas vezes nós falamos sem pensar, sem medir as consequências do que dizemos. Nós usamos as palavras para criticar, ofender, mentir, enganar, manipular, ferir. Nós não damos importância ao que sai da nossa boca, nem ao que entra nos nossos ouvidos. Nós não temos cuidado com o que falamos, nem com o que ouvimos. Mas a Bíblia nos ensina sobre o poder das palavras. Em Provérbios 18, verso 21, lemos A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Em Tiago 3, do verso 5 ao 6, lemos Assim também a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vanglória de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Em Efésios 4, verso 29, lemos Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Esses versículos nos mostram que as palavras têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar, de curar ou de ferir, de construir ou de destruir. As palavras podem influenciar o nosso humor, o nosso comportamento, o nosso caráter, o nosso destino. As palavras podem refletir o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso propósito. As palavras podem revelar a nossa fé, a nossa sabedoria, a nossa graça, o nosso amor. Não espere magoar alguém para se desculpar. Não espere elogiar alguém quando for tarde demais. Não espere mentir para se arrepender. Não espere calar quando deveria falar. As palavras têm poder. Use-as com sabedoria e bondade, enquanto você pode. A terceira lição que as pessoas aprendem tarde demais é que as ações têm consequências. Muitas vezes, nós agimos sem pensar, sem considerar as implicações do que fazemos. Nós fazemos o que queremos, quando queremos, como queremos, sem nos importarmos com os resultados. Nós não levamos em conta as leis de Deus, nem as leis dos homens. Nós não respeitamos os limites, nem as responsabilidades. Nós não temos consciência, nem temor. Mas a Bíblia nos adverte sobre as consequências das nossas ações. Em Gálatas 6, do verso 7 ao 8, diz Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em Provérbios 14, verso 12, lemos Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos nos mostram que as nossas ações têm um preço e que nós somos responsáveis por elas. Nós não podemos fazer o mal e esperar o bem. Nós não podemos desobedecer a Deus e esperar a sua bênção. Nós não podemos viver no pecado e esperar a salvação. Nós colhemos o que plantamos. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Não espere errar para aprender. Não espere sofrer para mudar. Não espere morrer para se converter. Não espere ser julgado para se justificar. As ações têm consequências. Faça-as com prudência e retidão, enquanto você pode. A quarta lição que as pessoas aprendem tarde demais é que o tempo é precioso. Muitas vezes, nós gastamos o nosso tempo com coisas inúteis, sem sentido, sem proveito. Nós perdemos o nosso tempo com distrações, diversões, ilusões. Nós desperdiçamos o nosso tempo com reclamações, lamentações, procrastinações. Nós não valorizamos o tempo que temos, nem o tempo que perdemos. Mas a Bíblia nos ensina sobre o valor do tempo. Em Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8, lemos Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Em Efésios 5, do verso 15 ao 16, lemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esses versículos nos mostram que o tempo é um dom de Deus, mas também um desafio. Nós não podemos controlar o tempo, nem prever o futuro. Nós só podemos viver o presente, com sabedoria e discernimento. Nós devemos aproveitar cada momento que Deus nos dá, para fazer a sua vontade, para cumprir a sua obra, para expressar o seu amor. Nós devemos usar o nosso tempo para o que é bom, útil e eterno. Não espere ter mais tempo para fazer o que precisa ser feito. Não espere ter menos tempo para valorizar o que tem. Não espere ter outro tempo para mudar o que pode ser mudado. Não espere ter nenhum tempo para se arrepender do que não fez. O tempo é precioso. Use-o com gratidão e dedicação, enquanto você pode. A quinta lição que as pessoas aprendem tarde demais é que Deus é fiel. Muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Nós questionamos os seus planos, os seus propósitos, os seus caminhos. Nós nos afastamos da sua presença, da sua palavra, da sua vontade. Nós não confiamos na sua providência, na sua proteção, na sua promessa. Mas a Bíblia nos revela a fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, do verso 22 ao 23, lemos Em Deuteronômio 7, verso 9, lemos Em 2 Timóteo 2, verso 13, lemos Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em Hebreus 10, 23, lemos Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esses versículos nos mostram que Deus é fiel em todas as circunstâncias, em todas as gerações, em todas as promessas. Deus não muda, não mente, não falha. Deus nos ama, nos cuida, nos salva. Deus nos perdoa, nos restaura, nos transforma. Deus nos sustenta, nos fortalece, nos capacita. Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Não espere passar por uma crise para reconhecer a fidelidade de Deus. Não espere ver um milagre para agradecer a fidelidade de Deus. Não espere receber uma bênção para louvar a fidelidade de Deus. Não espere chegar ao céu para celebrar a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Confie nele, obedeça-o, adore-o, enquanto você pode. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. 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 Amém.